Ambição de Vida, versão brasileira, som de Veracruz. Campo de Golf, Green Tea. Lorde Loud, tacada curta no 18º buraco. Se acertar, Royal Woods vai ganhar de Rizzle Tucky pelo quarto ano seguido. Ótimo jogo, Loud. Eu não sei o que eu vou fazer ano que vem quando você se formar. Você tem sido o coração e a alma desse time há quatro anos. Valeu, treinadora Hutch. Por falar no ano que vem, você ainda está querendo ir para a faculdade Fairway? Quero, é literalmente o meu sonho. Eu só não sei se minha nota é boa o suficiente para entrar. Bem, eu acho que você é boa o suficiente no golfe para entrar. Para falar a verdade, eu convidei o treinador Niblick da Fairway para ver o seu próximo jogo. Vou encarar isso como um joinha. A Universidade Fairway tem uma tradição de excelência acadêmica e um programa de golfe tão antigo quanto a nossa nação. Na Fairway, nós vivemos e respiramos o golfe o tempo inteiro. E a raiz cúbica de 64 é... 4! Ela não parece ser incrível. E sabem qual é a melhor parte? Ela fica perto da cidade, então eu vou ficar perto do Bobby. Bom, isso pede uma comemoração. Eu vou fazer um bolo. Não, espera. Parfete. Entendeu? Boa piada, pai. Mas não vamos nos precipitar. O treinador vai ver o meu próximo jogo. Se ele me oferecer uma vaga, aí a gente pode comemorar. Vocês podem imaginar? A minha vida vai ser literalmente perfeita. Primeiro, eu vou me formar na Fairway. Depois, eu e o Bobby vamos nos casar. E ele vai cuidar dos nossos filhos. Todos os 11 filhos. Enquanto eu viajo pelo mundo no campeonato profissional de golfe. Lorie! 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 Hã? O quê? Lorie, eu tava pensando. O que tal se eu for o seu cad no grande torneio? Ah, é tão gentil da sua parte, Lincoln. Qual é a pegadinha? Nenhuma. Eu quero aprender isso. O Rusty fez isso no verão passado e ganhou muito dinheiro com gorjeta. E aí? O que você me diz, hein? Claro. Por que não? Só toma cuidado com os tacos. Eles eram do vovô. Ok, vamos começar logo esse treino. Lorie, é a sua vez. Limpa o meu driver, por favor. Eu achei que o seu cad era eu. Não, eu quero o taco chamado driver. Esse é um putter. Não falou que tava escondido. Segunda chance. Tenta...